Se você gosta de peça boa, bonita e barata, esse vídeo é pra você. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é Comprinhas da Urbanic. E, gente, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que minhas comprinhas vieram nessa caixinha mega fofa. Olha isso aqui, laranjinha super linda. Tudo veio muito bem embalado. Sempre vem bem embalado, né? Mas as outras vezes que eu pedi veio numa embalagem de um saquinho mesmo, né? Dessa vez veio em caixa. Veio duas, inclusive, separadinhas pra gente correr menos risco de ser taxada. E já respondo pra vocês, gente, irmão, não fui taxada. Também vem tudo nesse saquinho separadinho maravilhoso que a gente ama pra levar depois coisas pra viagem. E eu ganhei mais uma cartela lindíssima de adesivos. Dessa vez eu acho que eu vou colocar no meu Kindle, gente, porque os adesivos deles são muito, muito bonitinhos. Bora, então, ver as nossas compras. Cada vez que eu chego a Comprinhas de lá, eu percebo que eu fiz uma compra melhor ainda do que a anterior, entendeu? Só tem coisa linda aqui. Eu amei tudo. E tudo, tudo ficou perfeito no corpo. Tudo me serviu. Que eu sempre fico com esse medo de ter errado o meu tamanho. Bora começar com as coisas que não são tão de inverno assim. E depois a gente vai botando coisas mais quentinhas. Primeiro, temos um corset, porque eu sou aviciada em corset. E quando eu vi esse modelo lá no site, gente, eu achei isso aqui tão Barbie, tão perfeito pra ir assistir Barbie no cinema que eu não resisti. E chegou bem a tempo, né, gente? Já aviso pra vocês que a gente tem cupom de desconto. Vou deixar preço de tudo e tamanho aí pra vocês, mas eu vou deixar o preço sem desconto, tá? E vocês conseguem tá botando aqui o meu cupom e ganhando desconto progressivo nessas peças. Então, quanto mais você comprar, mais desconto você ganha. Lindíssimo é aquele rosa, gente. Inclusive, eu tenho um outro deles que é assim, não é tomara que caia, nem é tão... Esse aqui é com aquelas barbatanas, fica bem certinho no corpo aqui, bem durinho. Eu tenho outro que não é tanto assim e é com alça, mas é com esse tom de rosa deles que é super vibrante. É um rosa que na câmera, tá vendo? Ele parece que até brilha, que eu amo. E eu achei que ele vestiu muito bem no corpo, gente. Um corset assim, ó. Que eu amarei que caia bem nessa vibe princesa. Adorei. No último vídeo, gente, deu pra perceber que os conjuntos da Urbanic são sensacionais. Então, dessa vez, é óbvio que ia ter que ter mais conjunto, né? Inclusive, esse casaquinho que eu tô usando hoje é de um conjunto lá, né, que eu mostrei pra vocês no nosso último vídeo de comprinhas da Urbanic. E aí, dessa vez, eu peguei um azul, que tá maravilhoso. O triste é que aqui tá muito frio, então acho que eu vou demorar um tempinho pra usar ele, gente. Mas, por mim, eu estaria usando amanhã. Já dou esse spoiler, Teresópolis bateu menos um, gente, na madrugada passada. Socorro. Olha isso aqui. A blusinha é um cropped com essa alça mais larguinha, esse elástico aqui atrás, que é ótimo pra ficar mais certinho no corpo, né? Tenho certeza que ele vai encaixar bem. Achei que isso aqui vestiu surreal, tá? Eu amei o tecido também. O tecido tá muito gostoso. E aí, a gente tem essa calça linda, gente, com a cintura bem alta, com esse detalhe aqui, ó, que também deixou ela maravilhosa. É uma calça mais ampla. Tem bolso aqui também, que eu adoro. Vocês vão ver eu com mãozinha no bolso. Aquela cintura alta pra caramba. E assim, o conjunto, esse tom de azul, eu achei perfeito. Lógico que também dá pra usar separadamente. Já fiquei pensando aqui que essa calça tá tão bonita, que dá pra botar, por exemplo, com uma blusa branca, um body, uma coisa mais coladinha, vai montar uns looks maravilhosos. Mas é um tecido bem fresquinho, uma pegada bem mais de look pra verão mesmo do que pra inverno. Mas fiquem tranquilas, porque as peças de inverno estão chegando. Primeiro, eu achei um tricô lá, que eu achei muito fofo. Eu sou apaixonada em tricô, vocês sabem, né? E principalmente tricô, assim, mais certinho, mais coladinho no corpo. Eu gosto daquele tricô largo também, mas eu prefiro tricô pra construir camada, que eu consiga colocar em cima uma jaqueta, um casaco, enfim. E aí eu achei esse branquinho, que é outra coisa que eu amo, que é tricô branco. E, gente, eu tô muito, mas muito surpresa com o quanto esse tricô é macio. Sério, na hora que eu peguei, eu fiquei assustada, porque tá um tricô muito gostosinho. Ele não é um tricô grosso, mega quente, assim. Então, inclusive, pra quem, né, não mora num lugar muito frio, é bacana. E pra quem mora, a gente constrói as camadas, como eu tava comentando. Mas tá muito bom. Sério, gente, a sensação disso aqui na pele tá uma delícia. Parece até, dá vontade de dormir com ele de tão gostoso que é. Vou mostrar pra vocês aí, experimentando a golinha dele. Eles estão um pouquinho amassados, gente, porque tem esse detalhe, né? Isso aqui acabou de chegar. E aí, eu tava muito ansiosa pra ver as peças, então eu tô gravando o vídeo assim, ó, na hora. Eu nem pretendo já gravar hoje, mas eu já falei, não, eu preciso experimentar. Eu tô até aí, experimentando pra vocês, de cabelo preso, meio desarrumada, porque eu queria gravar logo, porque eu queria ver as peças e eu já quero usar também, gente. Porque, como eu disse, dessa vez demorou mais um pouquinho, se eu não me engano, 15 dias, 15, 19 dias, assim, aproximadamente, pra chegar as minhas compras. Eles mandaram super rápido, chegou no Brasil rápido, mas no momento que chegou aqui, gente, o correio deu aquela segurada e aí demorou um pouquinho. Por isso que eu tava tão ansiosa pra ver as minhas comprinhas. Mas então, aqui estamos e o preço disso aqui, gente, tá maravilhoso. E agora eu quero em mais cores, porque, além do branco, eu também, que não sou boba, peguei um no pretinho. Olha só o preto. Também tem a barrinha aqui embaixo, ó, e a mesma sensação de tecido. Maravilhoso, gente, tá muito gostoso mesmo. Pra você usar ele como a primeira camada mesmo, na sua pele, ficar com ele sentindo, tá uma delícia. Por mais que, assim, minha diquinha pra quem mora num lugar frio seria colocar uma blusinha, tipo, térmica, uma blusa mais coladinha por baixo, depois colocar ele por cima e aí vem com um casaco. Mas, caso você não esteja num lugar tão frio, aí dá pra colocar só ele e aproveitar essa textura delicioso. Aí a gente tem uma peça aqui que não é assim de inverno, mas eu comprei com a proposta, né, com a ideia de usar em looks de inverno, porque eu quero usar com meia calça. Eu tava louca numa sainha dessas, tipo, de prega e eu já tinha achado algumas que estavam, assim, caríssimas. E aí, o que eu achei? Achei na Urbanic. E é exatamente como eu queria, pretinha, com as pregas, só que tem um detalhe, é um shortinho, gente, é uma saia short, um short saia, né, na verdade. Maravilhoso, porque ele é bem curto, porém, como é short, deixa a gente mega confortável, né, eu adoro. Eu tenho, inclusive, um modelo, assim, nesse estilo da C&A, também, que é mega curtinho, mas é um short, então a gente sabe que fica mais de boa. E aí, aqui, ó, olha que legal, como que funciona. Tá vendo, é um shortinho mesmo, e aí você vai e passa essa parte aqui, e aí fica uma sainha. E, gente, eu botei até pra vocês verem aí, esse pretinho com esse cobreto. Perfeito, você coloca uma bota, um mocassim, com uma meinha, fica um look fofo demais, então eu adorei. E é óbvio, dá pra montar looks fresquinhos com ele também, mas eu realmente, na hora, assim, que eu peguei, era com a intenção de usar com meia calça, de colocar um sobretudo por cima, nesse tipo de look, vocês sabem que eu adoro. E falando em casaco, os grandes astros dessa comprinha, as grandes estrelas, são as duas peças que estão aqui, gente, porque eu comprei casaco, eu tava louca pra ver como é um seus casacos de lá, e assim, zero arrependida, porque são maravilhosos. Vou começar, então, com esse, que é um estampado, que eu, inclusive, experimentei pra vocês com o look que eu falei ali, né, com a sainha, o short saia e o tricô preto. Sobretudo, né, que vocês sabem que eu amo, pra mim, quanto mais longo o casaco, melhor. E, gente, a Urbanic, ela é de Londres, né, e esse casaco, pra mim, tá assim, Londres, 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 entendeu? Achei ele uma vibe muito Europa, lindíssimo, você já não tá vendo o corpo, vai tá fazendo bem mais sentido, eu tenho certeza, mas ele tem aqui um detalhe na manga, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele vem com esse negocinho aqui, que parece aquelas coisinhas de cinto, e aí você consegue ajustar aqui a manga pra ficar mais certinho. eu senti que ele ficou um pouco larguinho em mim, pra usar ele fechado, sabe? Mas ele aberto, ele aberto, achei maravilhoso, ele fechado, eu acho que tinha que ficar um pouco mais justinho. Só que eu gosto de casaco assim, gente, e esse aqui, inclusive, tá um casaco pesadinho, tá? Ele é quente, tá bem quentinho, então assim, mega aprovado, também gostei bastante da qualidade do tecido, o acabamento dele também tá ótimo, então, se você é de um lugar assim, não tão gelado, consegue usar só ele de boa, e se não, ele dava pra fazer aquelas camadinhas que eu conversei, e ia ficar bem quentinho. Inclusive, eu tenho certeza que eu vou usar um desses sobretudos, essa semana ainda. Mas, ah, e ele também vem com uma faixa, que aí, acaba esse problema que eu falei pra vocês, de achar que ele ficou um pouco mais larguinho, eu também não gosto de casaco apertado, gente, casaco apertado pra mim incomoda demais, você vai trabalhar, você vai se mexer, e tá aquele negócio pegando aqui, não deixa você se mexer, eu não gosto, então eu prefiro que o casaco fique mais soltinho em mim mesmo, e aí ele vem com essa faixa, então você consegue, ele não tem o negocinho pra você colocar a faixa, sabe, o tipo passante de cinto, né, não tem, mas você consegue, a faixa, né, é da mesma estampa, você consegue amarrar ele, então deixar ele mais acinturado, pra quem gosta, fica mais certinho. E aí a gente tem o próximo casaco, é tudo, entendeu, é tudo, 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 porque eu vou assistir Barbie com ele, entendeu, principalmente que eu já tava com esse medo de que eu crie um look rosa pra ir ver Barbie, porém eu precisava de alguma coisa quente, porque aqui na minha cidade tá muito gelado, e ele chegou bem a tempo, gente. Olha esse casaco, olha o tom de rosa desse casaco, olha ele por dentro, que ele também é rosa, gente, é maravilhoso, os botõezinhos são no preto, tem bolsinho aqui, bolso é de verdade, não é tipo bolso falso, ele também é um casaco pesadinho, porém, o outro é mais quentinho do que esse aqui, tá, esse aqui é um pouco mais fino, ele tem aqui uma estrutura no ombro também, tipo uma, tipo uma ombreira, mas assim, menos estruturado, sabe, é só um, um, de leve aqui, pra deixar ele mais firme, mais direitinho aqui no corpo, vestir melhor, gente, esse casaco pra mim, tá, tá, tá tudo, eu coloquei ele pra experimentar pra vocês, e eu não queria nem tirar, entendeu, eu quase gravei o vídeo com ele, mas aí não ia dar pra mostrar direito, porque ele tá muito perfeito, e eu queria mostrar pra vocês também, que agora as peças estão vindo, com esse negocinho aqui, ó, que parece até aquelas coisinhas de, de loja de alarme, sabe, porém não é isso não, e é só cortar, sai facinho, mas eu achei bem diferente, o tom, o tecido, eu amei demais esse casaco aqui, gente, ele tá muito bonito, acho que foi minha peça favorita, assim, sem dúvida, eu tenho certeza que eu vou usar demais, e inclusive, tinham muitos casacos nessa pegada, sobretudo, casaco assim de inverno lá, que eu gostei, porém não dava pra comprar todos, né gente, mas que tem muito modelo lindo lá, tem, e você comprando com descontinho progressivo, fala sério, não tem coisa melhor, né, vou deixar pra vocês todos os links aqui embaixo na descrição, como sempre, bonitinho, os preços e valores já apareceram aí pra vocês na tela, tá, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, e também comenta se você gostou, comenta aquele coraçãozinho pra ajudar no engajamento, que a gente já combinou por aqui, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e é óbvio, deixa aquele joinha no vídeo, pra me deixar feliz antes de ir embora, ok? Um beijo bem gostoso pra vocês, meus amores, até o próximo vídeo. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri